Consegui! Finalmente! Pois é, pessoal, demorou, mas saiu meu vídeo de melhores quadrinhos 2021. Então, bem-vindo, bem-vinda! Mas antes, já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal, só vê como é que é, né? Agora, fala pra mim, galera, o que foi esse 2021 em termos de quadrinhos bons? Gente, saiu muita, mas muita coisa de nível excelente. Tanto é que pela primeira vez, a minha lista vai ter 30 quadrinhos e não 20, como eu faço sempre. E por que eu decidi fazer isso? Justamente pra incluir mais quadrinhos legais que merecem ser conhecidos por vocês. E ainda vai ter uma pancada de menções honrosas. Olha, só pra você ter uma ideia, nenhuma das HQs que eu vou mencionar nesse vídeo teve menos do que nota 8 na minha avaliação. Inclusive as menções honrosas. Ou seja, teve um monte de empates que foram decididos ali por questões mínimas de puro gosto pessoal. Mas o mais legal é que tem HQs de diversos estilos, países de origem, gêneros. E como sempre que eu posso garantir, é que eu não li tudo que saiu no ano, claro. Mas muita, muita coisa. Até por isso meu vídeo demora mais. Então, antes de começar, os avisos de sempre, tá? 1. Essa aqui é a minha lista. Mas você tá convidado pra colocar os seus melhores aqui nos comentários. Manda bala. Na minha lista só entram quadrinhos inéditos publicados durante 2021. Republicação não vale, tá? 3. Essa é importante, tá? Eu avalio não só a história, mas também o trabalho editorial. Ou seja, balonamento, narrativa, fluência, erro de revisão, erro de edição. Até de impressão. Tudo isso conta na minha análise, tá? E 4. O último recado que é o de sempre. Evidentemente, a minha lista não traz os títulos que eu editei no ano. Então, não vão estar no meu ranking. As duas Graphics MSP publicadas pela Panini. Chico Bento Verdade, do Orlandelli. E Piteco Presas, do Eduardo Ferigato. Elemento Incomum, escrita pelo Richard Guerra e desenhada pelo Max Andrade, que saiu pela Valores. E os dois primeiros volumes da coleção Horácio Completo, pela Pipoca e Nanquim. E antes que alguém diga, ah, mas o Horácio é republicação. Só vou lembrar que o material saiu em jornal antes. E nunca tivemos uma compilação assim do personagem em revista ou livro. Então, chegou a hora! Vamos para os 30 do Sidão, em ordem decrescente. Em 30º lugar, Sarah, escrito por Gartianes e desenhado por Steve Epkin, da Panini. A história de sete mulheres franco-atiradoras que estavam sempre nas batalhas contra os invasores alemães, no terrível inverno do cerco a Leningrado, em 1942. A atiradora mais mortal é a Sarah. Ela é fria, como seu trabalho exige, mas parece carregar demônios internos que potencializam seu ódio aos nazistas. Uma HQ de poucas palavras e diálogos curtos e pontuais. Nos dois últimos capítulos, o Gartianes amarra todas as pontas que soltou pelo caminho. É quando o leitor descobre por que a Sarah era tão fria com seus superiores. O final é de tirar o chapéu. E tudo com um desenho lindo do Epkin, num show de narrativa. E vale um elogio especial para as cores da Elizabeth Brett Weiser. A posição 29 é de Vida à Deriva, de Yoshihiro Tatsumi, da Veneta. Uma biografia em quadrinhos do autor. Eu adoro histórias que mostram a construção de um mercado, e essa é uma delas. Saber um pouco mais sobre o surgimento dos Gekigas foi fantástico. E é legal também para quem acha que todo autor famoso de quadrinhos no Japão e do mundo nasceu rico, né? A obra tem ótimas contextualizações históricas sobre o que rolava no Japão, e o autor esbanja talento saindo do traço caricatural para o realista em diversas partes. São mais de 800 páginas. O problema, para mim, é que não tem final. O mangá foi cancelado no Japão e nitidamente ficou faltando uma história para contar. Edição primorosa da Veneta, com notas, glossários, pós-fáceos e biografias dos principais autores mencionados. Na 28ª posição, Perramos, escrito por Juan Sasturain e desenhado por Alberto Breccia, da figura. Um homem abandona seus companheiros à morte e tenta esquecer disso. Só que o destino fará voltar a lutar contra a ditadura argentina. A edição compila os quatro álbuns da série, feitos de 1982 a 1989. O meu favorito de longe é o segundo, em que o Perramos e seus parceiros de aventuras, e um deles é o Jorge Luiz Borges, precisam resgatar seres que representam o espírito da cidade. No terceiro, especialmente no quarto tomo, a série perde muito do ímpeto inicial. A arte do Breccia ainda estava caminhando para a abstração total. O talento do homem era absurdo e ele literalmente estava querendo se desafiar. O álbum traz excelentes notas para ajudar a entender o contexto em que se passavam as tramas. O posto 27 é de Você Não Me Conhece, de Guilherme de Souza, publicado de forma independente. O autor revela detalhes sobre sua vida durante o primeiro ano da pandemia. A agonia do isolamento, a conturbada relação com os familiares, o medo de perder alguém e o terror de um frio leito hospitalar. Olha, esqueça o Guilherme dos quadrinhos de humor escrachado. Aqui é tudo em tons de cinza. É um trabalho visceral. Eles cancaram a tudo, de parentes babacas que achavam que era uma gripezinha, até o pavor quando seus pais e ele pegam Covid. O Guilherme foi parar num CTI. O relato dele é cru, cheio de temor. O cara ficou sozinho num cubículo, sem comunicação com o mundo, usando fraldas e apavorado com a possibilidade de ser entubado. E mesmo com um desenho cartunesco, ele transmite toda a dor e angústia da trama. Belo álbum. Em 26º, Sunny, volume 3, de Tayo Matsumoto, da Devir. Este álbum encerra as histórias das crianças de diversas idades que vivem numa espécie de orfanato, onde são deixadas por seus pais e parentes. Como são várias tramas, o autor vai trabalhando os diversos personagens de formas diferentes. E aí ele maltrata o leitor. Há passagens dramáticas em que é difícil não se emocionar. Sunny é o nome de um carro abandonado que fica nesse lar. E as crianças entram nele pra viajar, entre aspas, pra fora dali, com o poder da mente. A narrativa do Matsumoto é excelente, mesmo que eu não curta aquelas coisas típicas de mangá, como o nariz escorrendo direto. Sunny não tem um protagonista, mas encanta justamente porque cada um dos personagens faz o leitor pensar a vida de diferentes formas. A posição 25 é de Green River Killer, escrito por Jeff Jensen e desenhado por Jonathan Case, da Dark Side. A HQ mostra a investigação para capturar Gary Hedwig, um assassino em série que matou 48 mulheres nos Estados Unidos. Só que a trama é narrada por Tom Jensen, o detetive responsável pelo caso, que por acaso é pai do roteirista. Aqui é tudo na pegada à vida real. A obra trabalha bem demais as dúvidas e incertezas e a grana do policial para resolver o caso. Isso demora 20 anos para acontecer. É um mergulho na mente do policial enquanto ele tenta entrar na mente do assassino. Um duelo muito interessante. O desenho é uma pegada mais realista e funciona muito bem com o roteiro. Green River Killer ganhou um Eisner de melhor obra baseada em fatos. Ótima edição da Dark Side, inclusive gostei mais da capa nacional do que da gringa. Em 24º Fã de Paolo Battigliere, da Veneta. A história das palavras cruzadas desde a sua criação, entremeada com uma trama de mistério e vingança. Um baita gibi. Poderia ser didático, mas não é. A ideia de colocar um personagem escrevendo um livro sobre a história das palavras cruzadas torna tudo mais leve, só que pesada ao mesmo tempo. Porque a trama paralela envolve esse escritor num grande mistério. O final é meio aberto. Sabe como aquelas palavras cruzadas que não trazem a resposta na edição? A arte é um abuso. Hora realista, hora mais deformada. E tem várias menções a autores e personagens de quadrinhos. Há diversos interlúdios em cores e alguns me tiraram um pouquinho do clima da leitura. Mas vários são excelentes. Merece releitura para pegar o que talvez tenha perdido. O 23º lugar é de Confinada, de Leandro Assis e Tricila Oliveira, da Todavia. No começo da pandemia, a influenciadora Fran dispensa duas de suas três empregadas e fica apenas com a Ju no seu apartamento de luxo. Ambas confinadas. Ou não. Muito legal a transposição dessa HQ que nasceu no Instagram por papel. Ótimo projeto gráfico, mesmo que algumas páginas tenham letras muito miudinhas. Mas isso já acontecia na internet e vale frisar. Ler tudo na sequência faz passar na nossa cabeça um filme dessa merda que a gente está vivendo desde 2020. E a Fran e as pessoas que a cercam podem até parecer caricatas, mas a gente sabe que não são. Essa gente, entre aspas, existe e está perto de nós. Aliás, eu adoro a sequência que mostra como a Fran se tornou aquele ser abjeto, mesmo tendo sido uma criança legal com negros na infância. A posição 22 é de Love Story, escrita por Sandro Lobo e desenhada por Alcimar Frazão, da Brasa. Paixão e sereia acordam cheios de planos para, mais tarde, comemorar em seu aniversário de relacionamento. Ele é policial militar no Rio de Janeiro. Ela é uma travesti que vive do seu trabalho nas ruas. Uma baita história. Especialmente se, como diz um dos textos ao final do álbum, os leitores cis, como eu, tentarem se fazer a pergunta e se fosse comigo quando estiverem lendo o que o Paixão e a sereia vivem? O roteiro é enxuto e preciso. Eu costumo dizer que o lobo sempre se dá bem em Copacabana. Entendedores entenderão. A arte de Alcimar está muito boa, com narrativa excelente e cortes de câmera incríveis. Tudo num preto e branco vigoroso. Um belo trabalho de edição com dois ótimos textos complementares. Estreia com o pé direitaço da Brasa. O posto 21 é de Capitão América à Verdade, com o roteiro de Robert Morales e arte de Kyle Baker, da Panini. Você acha mesmo que os Estados Unidos aplicariam o soro do super soldado no Steve Rogers sem terem testado antes? Pois é. O lance é que as cobaias eram soldados negros que não tiveram opção de escolha. Olha, como é bom quando dão aos super-heróis ares de realidade. Um roteiro contundente, que escorrega um pouco só na parte em que o Steve Rogers surge na trama, mas não é nada terrível. Eu gosto da arte caricata do Baker, mas em algumas partes dos primeiros capítulos eu não curti nem a cor e nem a falta de cenários. Uma das melhores HQs de super-heróis que li nos últimos tempos. E é absolutamente inexplicável que ela tenha demorado tanto para sair no Brasil, já que ela foi publicada lá fora em 2003. Em vigésimo, Gideon Falls, volume 6, O Fim, escrito por Jeff Lemire e desenhado por Andrea Sorrentino, da Mino. Este álbum encerra a série. Os universos de Gideon Falls estão todos convergindo e chegou a hora de saber se Danny, que também é chamado de Norton, o padre Fred, a psiquiatra Andy, a policial Clara e o doutor Sutton serão capazes de deter o homem que ri e a sua horda do mal. Bom, eu não vou soltar nenhum spoiler, mas é uma ótima história de suspense, aventura e terror que envolve viagens no tempo. O Lemire consegue amarrar as diversas pontas soltas que ele foi deixando pelo caminho e oferece ao leitor um desfecho bastante digno. É espetacular? Não, mas é muito satisfatório. Na arte, o italiano Andrea Sorrentino eleva a apiração do roteiro a um patamar gráfico espetacular. Eu me arrisco a dizer que, em termos de interpretação gráfica e ousadia, o Sorrentino ficaria nesse trabalho no nível do David Gibbons em Watchmen e do J. H. Williams em Prometeia. A diagramação das páginas é sensacional, especialmente se você lê o roteiro original que a edição traz lá no final. Aliás, leia o roteiro e volte olhando como ficou cada página. Um belo trabalho da Mino, que publicou seis álbuns em dois anos e meio. A décima nona posição é de Polina, de Bastian Viver, da Nemo. A história de uma jovem que, desde criança, se dedica muito para ser bailarina clássica, sendo ensinada por um professor durão, que depois é substituído por outra, que odiava o cara e renegava tudo que a jovem aprendeu antes com ele. Só que aí a Polina larga tudo e viaja com o namorado para tentar a sorte em outra companhia. E em Berlim, a vida dela muda para sempre. Sabe aquele papo de estar na hora certa, no lugar certo? A HQ tem muito disso, mas não parece sorte, e sim uma recompensa por tudo que a protagonista passa. Pois nem sempre o caminho, entre aspas, correto é o que deve ser seguido. O acaso muitas vezes interfere para melhor. O traço é de uma simplicidade absurda, com uma narrativa que prescinde das palavras e o final tem uma sacada brilhante. Em 18º Naturezas Mortas, escrito por Zidru e desenhado por Oriel, da Faria e Silva. Zidru é hoje o meu roteirista favorito. O cara é excelente. Nesse álbum, o que parecia ser uma trama trivial, vira algo impressionante e envolvente, quando a modelo e musa do controverso pintor Vidal Balaguer e Carbonelli, um dos grandes nomes do modernismo catalão, desaparece misteriosamente. O leitor acompanha Balaguer tentando desvendar o que rolou e, a partir daqui, fica difícil eu comentar sem dar spoiler. Mas é gostoso demais, quando se termina a leitura, você voltar algumas páginas e descobrir que as pistas estavam todas espalhadas ali. A arte é muito bem escolhida, pois o traço do Oriel tem uma pegada mais de pintura. O álbum tem algumas bancadinhas de revisão, mas nada que tire o brilho dessa grande HQ. 17º lugar para Em Ondas, de AJ Dungo, da Nemo. O autor relembra sua falecida parceira lutando contra um câncer, ao mesmo tempo em que homenageia alguns dos grandes heróis do surf, o esporte que ele e Kristen amavam. O que cativa nessa história é a forma como ela é contada. O Dungo não faz textões, ele opta quase sempre por frases curtas, mas que, entre aspas, falam muito. As metáforas do roteiro com o movimento dos mares são lindas. Tem uma que ele faz uma comparação magnífica entre o luto e as ondas. Sério, dá pra sentir que veio do coração do cara. A arte é simples, com traços soltos e boa diagramação dos quadros e das páginas. Mas tem algumas mancadinhas anatômicas na arte. E o final do Em Ondas é emocionante. O Dungo faz um jogo de palavras, silêncios e imagens que, confesso, me fez marejar os olhos. Em décimo sexto, Stuck Rubber Baby, quando viemos ao mundo de Howard Cruz, da Conrad. Toland Polk é um jovem de Clayfield, no Arizona, no começo dos anos 60. Ele é gay, mas tenta ser hétero. E sua cidade é aterrorizada por crimes raciais da Kuklus Klan. Que HQ poderosa. Não é atoa que foi premiada mundo afora. Só que não é uma leitura fácil. O desenvolvimento da trama é muito lento. E a parte do protagonista sair do armário é baseada na vida do Cruz. Tem muito, mas tem muito texto. E, às vezes, com fonte minúscula. Com desenho cheio de detalhes, o Cruz desenvolve bem demais os personagens. Em algumas cenas, vou te dizer que é difícil o teu estômago não revirar. E o álbum ainda melhora quando você lê os extras. Especialmente um dos textos finais. Olha, essa obra só não está mais pra cima no meu ranking por problemas de revisão e também da impressão. Décima quinta posição para Pulp, escrito por Eddie Brubaker e desenhado por Sean Phillips, da Mino. Max Winter é um senhor que sobrevive na Nova York de 1939 escrevendo revistas Pulp sobre um fora da lei no Velho Oeste. Só que quando a crise aperta, a grana fica cada vez mais curta. E aí, ficção e realidade vão se mesclar. Pulp ganhou o Wiser de melhor novo álbum gráfico em 2021. E não é difícil entender porquê. O Brubaker prende atenção numa trama que aborda drama financeiro, fascismo, falta de escrúpulos e os inevitáveis efeitos do tempo numa pessoa idosa. A arte do Sean Phillips está competente como sempre e a edição da Mino é muito boa. Mas dois conselhos. Um, não leia o texto da quarta capa antes, porque ele entrega um spoiler. E dois, preste muita atenção na primeira página do quadrinho. Ah, uma coisa. Eu adoraria que Pulp tivesse mais páginas. Na Itália renascentista, Bianca, de 18 anos, é vendida pelo pai para um casamento arranjado. E para conhecer melhor o seu noivo Giovanni, ela vai usar um segredo de família. A pele de um homem chamado Lorenzo. Então, descida como homem, Bianca vai para a noite interagir com seu futuro marido. Essa premiadíssima HQ escuta temas muito atuais, como machismo, sair do armário, sexualidade, direitos das mulheres, religião e, especialmente, como o poder econômico pode afetar tudo isso. A arte do Zanzin é muito boa, com ótima narrativa e casa perfeitamente com o tema. A edição está muito bacana, mas tem dois erros em revisão. Um deles bem feio. Ainda assim, nada que tire o prazer da leitura. O décimo terceiro posto é de Pinturas de Guerra, de Angel de la Cali, da Veneta. Em Paris, no começo dos anos 80, o jovem escritor espanhol Angel de la Cali vai morar num prédio repleto de pintores de países latino-americanos que estão lá refugiados das ditaduras de seus países. Sem perceber, ele se envolve numa trama que envolve os serviços secretos francês, roubos, um agente da CIA e até assassinatos. Pintura de Guerra, gente, é pra quem se interessa por humanidade e história. Com frases fortes, é vital ler essa obra com extrema atenção. Tem uns flashbacks que doem pra ler, inclusive relatando torturas. E ponto pra Veneta pelo glossário no final do álbum, que explica todas as citações. O desenho do Angel de la Cali, sim, é o mesmo nome do protagonista. É simples, mas bastante expressivo. Eu não curto tanto a capa, mas ela faz sentido com a obra. A décima segunda colocação é de Este era o nosso pacto, de Ryan Andrews, da Conrad. Um grupo de amigos decide seguir as lanternas que são lançadas no Rio numa festa anual da sua cidade. Pra ver onde elas vão parar. E aí começa a aventura. Olha, a melhor definição pra essa HQ é Que leitura leve e gostosa. Tem ursos falantes, bruxas, magia e os dois garotos que protagonizam a trama não estão nem aí pra isso. E se o leitor também comprar a ideia, a viagem fica deliciosa. Não dá pra pedir lógica nessa trama. Então, relaxa e curta. A arte é linda e cheia de movimento, com destaque pra algumas páginas duplas exuberantes, inclusive pela cor. Boa edição da Conrad, exceto por uma mancada feia de revisão que me tirou do sério. Esse era o nosso pacto. Foi uma das gratas surpresas de 2021. Em décimo primeiro, Crônicas de Excalibur Canto 2, Morgana, escrito por Jean Luxtin e desenhado por Alain Brion, da Mythos. Aqui termina a história. O primeiro volume saiu em 2019 e também esteve na mereça de melhores do ano. Nesse álbum, a Avalon está prestes a ser destruída, o Merlin escapa de um cativeiro e a Morgana inicia seus treinamentos ainda com muito ódio do avô, que é o Merlin, porque ele a abandonou, pra salvar o irmão dela, que é o Arthur. A guerra parece inevitável. Gibizão! Na melhor pegada, O Senhor dos Anéis, o roteiro espalha diversas tramas e pouco a pouco vai amarrando as pontas soltas. Tudo muito bem construído e num ritmo bastante diferente dos gibis americanos, por exemplo. E também dos japoneses. O final é absolutamente fantástico, mas certamente vai fazer muitos leitores torcerem o nariz. A arte é estupenda, a diagramação das páginas, o controle dos quadros, tudo contribui pra uma grande HQ. E fica um recado, essa bretanha nunca mais será a mesma. E agora, chegou a hora do meu top ten! Vamos lá! Em décimo lugar, Imbatível, de Pascal Jocelyn, da Nana Books. Esse álbum está na lista, não por causa de um roteiro fabuloso ou de uma arte arrebatadora, mas sim, por ser um dos mais criativos usos das possibilidades dos quadrinhos que eu já vi. Porque o poder do Imbatível é justamente saber que ele vive numa HQ. Então, o herói está numa filha de quadros e de repente ele interage consigo mesmo na filha de baixo. Juro, eu fiquei pensando como é o processo de criação do autor. Dá uma olhada aí nas imagens. Nem todas as tramas são tão geniais assim, mas em todas, o herói vai usar o poder dele de viajar entre os quadros. O ajudante dele, que é o 2D boy, e o vilão, o piadista, também usam as possibilidades das páginas e das ilusões de ótica como poderes. Gente, e tem uma história do ácido que corrói parte de uma página e o papel está rasgado, é o ponto alto da edição. Em nono, Tangências de Miguel Ancho Prado, da Conrad. Este álbum apresenta oito histórias curtas que lidam com finais de relacionamentos amorosos, nas mais diferentes situações, e sempre com o sexo na frente do amor. Olha, para mim, o Miguel Ancho é um dos maiores quadrinistas do planeta. Sim, eu sou suspeito, porque eu o conheço desde 2014 e tenho a alegria de ter me tornado amigo dele. Só que o cara tem uma sensibilidade absurda para transformar temas cotidianos em histórias que tocam a gente. É o que se vê aqui em Tangências. Certamente, cada leitor vai ter mais identificação com determinada história, mas o conjunto é de um nível muito alto. A edição da Conrad tem ainda uma entrevista exclusiva com o Miguel Ancho, feita por mim. O oitavo pôster de Paraquêlios 2, de Carlos Gimenez, da Comic Zone. Sabe o que, para mim, é impossível fazer lista de melhores do ano em dezembro? Porque sempre sai algum filé ali pertinho do Natal. Esse álbum aqui é prova disso. Ele traz mais histórias autobiográficas do autor da época que ele viveu num abrigo e para menores na Espanha franquista. Eu achei esse volume melhor que o primeiro. Diversas histórias em que é difícil não se emocionar. Eu tive vontade de quebrar alguns personagens adultos, né? Na porrada. A arte também evoluiu, assim como a diagramação dos quadros. É verdade que há algumas informações que se repetem, mas é preciso ponderar que a edição da Comic Zone é uma compilação de quatro álbuns num único volume. Então, é algo compreensível. Um gibizão. Em sétimo, A Menor Distância Entre Dois Pontos é uma fuga, escrito por Gabriel Nascimento e desenhado por João Henrique Belo e publicado de maneira independente. Três tramas vão sendo contadas simultaneamente. A de um soldado, a de uma mulher que faz jornada dupla de trabalho e a de um homem internado num hospital psiquiátrico. E tudo isso sem uma linha de texto sequer. E tem mais, cada conto é narrado em páginas de papel colorido, azul, rosa, amarelo e, por fim, branco. Mais do que isso é spoiler, porque a HQ exige que você descubra os porquês de cada trama e também das cores das páginas. Roteiro e arte lindos, e quando tudo faz sentido no final do álbum, eu esbocei um sorriso solteio um que foda, puxando a orelha só para os erros de revisão nos textos complementares. Além de ser cheia de representatividade, esta obra é um exercício gráfico que mostra o poder das histórias em quadrinhos. A sexta colocação é de Escuta a Formosa Márcia, de Marcelo Quintanilha, da Veneta. Márcia vive numa comunidade do Rio de Janeiro, tem dois empregos, ama o marido e sofre para evitar que sua filha se envolva com um crime organizado. O Quintanilha é um grande contador de histórias. Em poucas páginas você já quer ser amigo da Márcia. A trama te prende, sabe por quê? Porque é vida real, de gente simples, humilde e honesta pra caralho. Os diálogos são espetaculares, parece que você está ouvindo os personagens com sotaque carioca. A HQ tem dor, medo, vingança, traição e muito amor. Até hoje, foi o desenho do Marcelo que menos me impressionou, talvez porque foi a primeira vez que ele fez surdo digital, mas ainda assim o impacto visual é inegável. Escuta Formosa Márcia já é um novo sucesso mundial do Quintanilha, merecidamente. Em quinto, Oleg de Frederic Peters da Nemo. O quadrinista atravessa uma seca criativa até que algo acontece e um caminho inesperado e indesejado se abre para uma nova história. Oleg mergulha em algo muito particular, o processo de criação de um autor. O Peters define essa HQ como uma autoficção e quem leu Pílulas Azuis vai sacar que ela é uma quase continuação e entender por que ela só saiu 19 anos depois. O roteiro te dá um tapa na cara quando rola o real motivo da obra. Eu li a cena angustiado. Tem diversos iceregs e menções a outros quadrinhos, inclusive no traço, tá? E tem uma dupla sensacional sobre as engrenagens do mercado esmagando um autor. A arte é um primor. Oleg é uma história de amor pela vida, pelas pessoas e pela arte dos quadrinhos. Quarto lugar para uma história de Dipe da Veneta. Silvano Lande, 49 anos, vive num hospital psiquiátrico, esquizofrenia repentina com atitudes obsessivas compulsivas. Ele era um escritor, possivelmente. Dipe vai mostrando fragmentos da história do Silvano e também de outro homem numa guerra. E é o leitor que precisa colocar os acontecimentos que estão sendo mostrados na ordem. E isso é delicioso. A obra te obriga, entre aspas, a participar. Uma história é sobre amor, loucura, tempo e a passagem do tempo na nossa vida. E tudo com uma arte soberba, ora em preto e branco, ora em aquarela, alternando cores quentes e frias. Eu termino repetindo o que eu falei na resenha do Universo HQ. Uma história, no título do livro, é escrita tudo com letra minúscula, mas eu a classifico como Q-História, com exclamação e toda em letras maiúsculas. E agora a hora do pódio, em terceiro lugar, a casa de Paco Roca, da Devir. Um ano após a morte do pai, três irmãos se reúnem na casa de veraneio do velho para dar um jeito nela antes de colocar a venda. Só que aí começam a relembrar as coisas boas e más que lá passaram e bate aquele medo de estarem apagando seu passado. Eu amo esse quadrinho. Ele mexe muito comigo. É um primor. O Roca conta tudo com uma sutileza tocante. Os silêncios em algumas páginas chegam a, entre aspas, gritar sentimentos. Para quem viveu muito tempo em uma mesma casa e era muito apegado ao pai, como eu, as páginas tocam o fundo. A arte é simples, mas carregada de expressão. e as cores nos flashbacks só mostram que o Paco Roca é craque demais. A casa seria o primeiro lugar da minha lista. Só não foi por causa dos descuidos na revisão, que eles sejam arrumados na reimpressão. Segunda colocação para Traço de Giz de Miguel Ancho Prado da Pipoca e Nanquim. Após uma tempestade, Raul conduz seu barco a uma ilhota no meio do oceano. Lá, havia mais um barco, o da misteriosa Ana, porque o Raul logo se interessa, mas ela está ali à espera de um outro homem. Gente, eu prefaciei essa edição e escrevi que ela é uma das minhas HQs favoritas na vida. É difícil comentá-la sem spoiler, mas eu tentaria resumir Traço de Giz como uma grande obra sobre amores não consumados por causa do tempo e com um desenho magnífico. É uma leitura que exige extrema atenção. Sabe aquela quando você termina e volta para o começo procurando pistas? Acontece aqui. E mesmo assim, muita gente não pega todas as sutilezas da trama. A belíssima edição nacional só tem um probleminha gráfico em uma página, mas em compensação corrige um erro que passou no mundo inteiro, golaço da Pipoca e Nankin. E o primeiríssimo lugar é de Kent State, quatro mortos em Ohio, de Derf Beck Derf, da Veneta. O título já entrega tudo. É uma história real, passada em 1970, sobre estudantes mortos pela Guarda Nacional dos Estados Unidos, na segunda maior universidade de Ohio, porque o governo Nixon considerava quem protestava contra a guerra do Vietnã como comunistas. Gente, eu classifico Kent State não como um quadrinho apenas, mas como um documentário. Quando você vai chegando ao final, você já sabe o que vai acontecer com aqueles jovens. É angustiante, porque não adianta torcer. Nas cenas do tiroteio, eu sentia angústia, raiva, pena. terminei as páginas arrepiado, com o nó na garganta. O trabalho de pesquisa do autor é assombroso, e as notas ao final são primorosas, pois documentam tudo o que ele cita. Mas certamente haverá quem discorde do que é retratado. Afinal, a própria HQ mostra o tanto de apoio que o massacre recebeu dos locais e até dos operários. Isso só escancara que o mundo tem podridão desde sempre. Na arte, é de longe o melhor trabalho que eu vi do backdurf. O posicionamento dos balões, as câmeras, a condução das viradas das páginas e também o uso de ótimas splash pages. Uma edição irretocável da Veneta. Aê! Terminei o Top 30, mas segura aí que ainda não acabou. Como sempre, eu separei algumas HQs dignas de menção honrosa e aí vão elas agora, sem qualquer ordem de classificação, tá? As independentes. Carnice e Habilidade Mística, A Tutela do Oculto, do Chico. Casa Grande, de Robson Moura. Isolamento, da Elodângelo. E Monstrãs, Experimentando Horrormônios, de Lino Arruda. Da 85, Almanac, Mr. No, escrito por Maurizio Colombo e desenhado por Giovanni Bruso. E Hell Noir, com roteiros de Pascoal Rujo e arte de Giovanni Fregieri. Da Brasa, Bragg Story, de Gidalt Jr. Da Comic Zone, Crônicas Ameríndias, de Gustavo Schimp. Guarani, A Terra Sem Mal, escrito por Diego Agrimbaud e desenhado por Gabriel Hipólite. Contos Ordinários de uma Sociedade Resignada, de Ersin Karabulutz. Deus em Pessoa, de Marc-Antonio Mathieu. O Golpe da Barata, da Gato Fernandes. E Preferência do Sistema, de Hugo Bienvenu. Da Conrad, Memórias de um Freixo, de Kun Wung Park. Da Dark Side, Cinema Panopticum, de Thomas Otts. Da De Vir, Paper Girls, volume 5, com roteiro de Brian K. Vaughn e arte de Cliff Chang. Da Farie Silva, Amundana Integral, escrita por Zidru e desenhada por Jordi Lafebvre, que só não está nos meus top 30 por problemas de impressão. Da Figura, Torpedo 1936, volume 2, escrito por Henrique Sanches Abouli e desenhada por Jordi Bernet. Da Geektopia, Lock and Key, volume 4, Chaves do Reino, escrito por John Hill, com desenhos de Gabriel Rodrigues. Da Incompleta, Rumi, de Caio Zero. Da Miglin, Cientirinhas, de Marco Merlin. Da Mino, Gideon Faust, volume 5, com roteiro de Jeff Lemire e arte de André Sorrentino. E Matar ou Morrer, volume 1, com texto de Edible Baker e desenhos de Sean Phillips. Da Monstra, Risca a Faca, de André Kitagawa. Da Nemo, A Odisseia de Hakim, volume 3, de Fabien Thomé e o Alcazar, de Simon Lamouré. Da Pipoca e Nankin, A Espera, de Keun Sunk e Gendry Kim. As Crônicas do Gelo, volume 1, de Giro Taniguchi. E Chamizem, com roteiro de Tiago Minamisawa e arte de Guilherme Petreca. Da Seguinte, Arlindo, da Ilustra Lu. Da Trem Fantasma, Sangue e Gelo, com Tito Farate no roteiro e Pasquale Frizena nos desenhos. Da Urukun, Ancestrais da Terra, de Fábio Guimovski. Da Veneta, em Cogue Negro, escrito por Matt Johnson e desenhado por Warren Pliss. O Livro da Selva, de Harry Kurtzman. King, de Roche Anderson. E Canico Sen, o Navio dos Homens, de Go Fujiu. Da WMF Martins Fontes, As Fugas, de Hannah Arendt, de Ken Krimstein. E da Zarabatana, Mega, de Salvador Sanz. Ufa! Agora acabou! Muito obrigado por assistir ao vídeo e não esquece, dá aquele like bacana, compartilha nas suas redes sociais, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo ano. Valeu!